Fui na praia do Chacaré pra tomar vacina, veio uma boloída lá no Calais Ela disse comigo aí, como é que é? Que de cabecina, será que eu vou virar une? Vai ter, 부que de cabecina A praia do Chacaré pra tomar vacina Tá com uma boloída lá no Calais Ela disse comigo aí, como é que é? Que de cabecina, será que eu vou virar une? Vai ter, 부que de cabecina Ela disse no ano que eu movei, investigators Só uma vacina, não vinha nesse ver Acrocodilagem é da boa, vamos tomar batima, um joão de sônia